O CEPAS de São José dos Campos abriu hoje as inscrições para o vestibulinho de cursos técnicos. Janaína Rodrigues tem as informações. Os candidatos às vagas devem morar há pelo menos dois anos em São José dos Campos e não estar cursando ou ter concluído nenhum curso de nível superior. Eu converso agora com a Rita de Cássia, ela é chefe da divisão pedagógica aqui do CEPAS. Rita, para quais vagas vocês estão com inscrições abertas? Para os cursos técnicos de administração, comércio exterior, edificações, eletrônica, mecânica e manutenção de aeronaves. E quem se interessou por essas vagas, por esses cursos técnicos, como que faz para se inscrever? Olha, eles devem acessar o site do CEPAS ou da FUNDAS, www.cepas.org.br ou www.fundas.org.br. Lá eles vão poder acessar a inscrição e também responder um perfil de candidato, que é muito importante que eles respondam, porque tem as questões socioeconômicas. No caso desses cursos, eles têm um mercado grande de trabalho aqui na região, esses alunos que já estão aqui, como é que funciona? Sim, nós temos uma empregabilidade alta, começando já pelo estágio. Muitos alunos nossos, eles começam o estágio e com 3, 4 meses eles já estão sendo contratados, nem chega a ficar um ano. Então, nós temos alguns sucessos mesmo, bastante sucesso com relação aos cursos, tanto de enfermagem, comércio exterior, edificações, todos saem daqui formados, empregados. Certo, muito obrigada pelas informações. Para mais informações sobre o vestibulinho aqui do CEPAS, o telefone de contato é o 3934-1995. Janaína Rodrigues, de São José dos Campos, para o Bande Cidade. Obrigado, Janaína. Agora o esporte, daqui a pouquinho, às 8 da noite, São José e Franca fazem no ginásio Lineu de Moura a segunda partida do playoff de quartas de final do Paulista de Basquete. No primeiro duelo, deu São José e o jogo foi decidido na prorrogação. Por determinação da Federação de Basquete, a torcida organizada do São José precisou mudar de lado na arquibancada. Eles não ficam mais atrás do banco do adversário, mas a empolgação pela equipe continua grande. Aos poucos o pessoal já está acostumando aqui desse lado. A nossa marca é a alegria, a disposição, o entusiasmo, a vibração e a descontração. Isso nós não vamos perder nunca. Enquadra o segundo na fase de classificação do Paulista de um lado, do outro o sétimo colocado. Mas as disputas entre as duas equipes nunca são fáceis. Lausa abriu o placar de lance livre. Só que o nervosismo fez com que os joseenses perdessem algumas bolas. Os visitantes aproveitaram para marcar. Com os donos da casa atrapalhados no ataque, Franca fechou o primeiro quarto na frente. O São José reagiu no segundo quarto com belas jogadas individuais de Laus. Fúvio conseguiu marcar esta sexta de três. E na sequência, quem fez foi Jefferson. Final do primeiro tempo, 35 São José, 32 Franca. Mas na volta do intervalo, os visitantes começaram a gostar do jogo e conseguiram ampliar a vantagem. Jefferson colocou os joseenses de novo na partida. Os donos da casa chegaram a nove pontos de vantagem. Só que Franca aproveitou os erros para encostar. Fúvio errou a bola dentro do garrafão. E os visitantes conseguiram empatar faltando 10 segundos para o final. A partida teve que ir para a prorrogação. São José voltou mais focado. Dedé marcou uma de três. Jefferson também fez a dele. Os visitantes continuaram fortes, mas os joseenses conseguiram vencer com o placar de 88 a 86. A gente sofreu bastante hoje. Acabamos sentindo um pouquinho no final, um pouquinho de perna. A gente teve alguns erros. Você vê que é por causa do cansaço. Porque a gente teve o controle do jogo, né? A partir depois daquelas sequências de roubalas de bola na pressão, a gente tomou conta do jogo e acabou sentindo um pouquinho cansaço. Aí na prorrogação a gente já voltou mais focado, metendo duas bolas de três. Uma do Dedé e uma do Jefferson que nos deu tranquilidade e a gente soube jogar com o placar. O grupo Bandeirantes de Comunicação do Vale do Paraíba promoveu esta manhã em Campos do Jordão um encontro com o objetivo de aproximar ainda mais os laços com entidades e instituições do município. Representantes de diversos setores participaram do evento. O café da manhã reuniu hoteleiros, empresários do comércio e do setor de serviços. Profissionais responsáveis pelo atendimento dos turistas que visitam Campos do Jordão. Mas o encontro não foi apenas uma confraternização. O grupo Bandeirantes subiu a serra para mostrar que continua presente na cidade, inclusive na baixa temporada. Além dos projetos que nós temos, os projetos especiais, a gente também pode criar ações customizadas conforme a necessidade de cada cliente, de cada empresário. E isso com baixo custo, para mostrar que a mídia é uma coisa fácil para todos, é uma coisa que está ao alcance de todos os empresários. As emissoras da rede no Brasil e na região foram apresentadas aos 50 convidados. Os vídeos revelaram que a Bande atua não apenas em rádio e TV, mas também em internet, jornais e painéis eletrônicos e de comunicação visual, entre outras mídias. Uma poderosa ferramenta para expandir os negócios. É medido a cada observação que o próprio cliente faz, ou um amigo, que vindo ao restaurante acaba pedindo um prato que ouviu na propaganda. Então, a pessoa se identifica e fala assim, eu vim aqui para experimentar o javali, que eu tanto ouço na rádio, quero ver se é tão bom quanto a propaganda. Então, acho que isso aí mede, por si só, o retorno da mídia. Cada vez mais as pessoas estão se conscientizando que mídia não é despesa, que mídia é investimento e tem que estar na prioridade das empresas, junto com a receita, o investimento em mídia, em divulgação das suas empresas. Só com isso a marca se torna conhecida, só com isso os produtos conseguem ser vendidos e é claro que a mídia por si só não resolve. A empresa precisa ter um bom apoio logístico, uma boa rede de distribuição. Para o prefeito, a mídia também é parceira do turismo de Campos do Jordão. A Band dá uma cobertura especial para a cidade, não só em época de Natal, mas em todo o ano, em todos os períodos, primavera, outono, no inverno. A Band está presente aqui no nosso festival de inverno, então ela é uma grande aliada do município de Campos do Jordão. E acho extremamente importante, a gente acredita que a propaganda é a alma do negócio. Então trazer gente para cá com a Band, que está aí capilarizada, não só com seu sistema de televisão, mas rádio, comunicação e internet, para nós é extremamente importante. E como parceria que ela faz com a cidade, melhor ainda. E o Band Cidade desta quarta-feira termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens pelo site e interagir conosco pelo Facebook e pelo Twitter. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite. A gente volta amanhã, 10 para 7 da noite, logo após o Brasil Urgente. Esperamos vocês. Boa noite. Até lá. A gente volta amanhã, 10 para 7 da noite.